Senhoras e senhores, eu volto a esse programa da TV Senado assim, muito satisfeito pela sanção pelo Presidente da República da Lei de Saneamento Marco Regulatório do Saneamento Básico A gente vive em algumas regiões, eu sou da Amazônia justamente por lá e no Nordeste Brasileiro que nós temos a grande disparidade de oferta de esgoto sanitário e água tratada embora tenhamos muitos rios de água doce falta mesmo um ribeirinho, muitas vezes a água do rio é barrenta ou às vezes a água salobra e eu termino aqui, aquele ribeirinho, aquela comunidade não tem água água potável em boas condições de uso então nós temos assim uma desigualdade imensa na qualidade de vida das pessoas por falta de esgoto de água então chegou a hora agora com o novo Marco Regulatório do Saneamento que foi uma grande conquista, uma grande reforma de fato nós darmos um salto de qualidade no Brasil em todas as cidades que ainda necessitem de esgoto e de água nós podemos agora desenvolver isso tudo através da abertura do mercado a abertura das possibilidades da exploração desse negócio que é uma palavra, parece feio falar negócio de água negócio de esgoto mas a palavra é negócio, não é? porque uma garrafa, por exemplo, de água mineral ou um refrigerante muitas vezes é muito mais caro de que uma garrafa de água tratar água mineral e nem todo mundo pode tomar água mineral onde não tem água tratada então, e assim vai é indispensável é essencial que o Brasil dê um salto já chega essas autarquias de água e esgoto elas foram criadas pelo governo militar na década de 70 estão aí com um certo monopólio de uso muitas são excelentes muitas são ótimas e essas ótimas vão continuar ótimas e cada vez melhores mas tem umas delas que só o desperdício de água pelos vazamentos chega a 30, 40% da água tratada você trata a água para despejar na rua um gasto imenso de tratamento de adutoras, de manutenção, de pessoal e a água vai embora a água deve ser guardada para ser vendida para ser cedida às pessoas com uma taxa variável desde a taxa social que é simbólica para as pessoas de baixa renda até as taxas justas para o comércio, para as indústrias enfim, para os consumidores em geral que tem a condição de pagar mas eu sou satisfeito o presidente Bolsonaro vetou alguns artigos a princípio eu vou analisar bem o meu voto eu vou analisar bem o meu voto não vou meu voto não está à venda por nada acho muitos dos vetos são excelentes vetos que eu vou votar em grande parte pela manutenção deles sou favorável e para que a gente possa quebrar esse monopólio e abrir quem for bom continua bom quem for prestar um bom serviço deve continuar em licitações abertas em concorrências com a iniciativa privada mantendo seus serviços tem algumas empresas autarquias aí que estão na bolsa de valores com um valor considerável de suas ações são merecedoras de todo o nosso respeito mas eu louvo que ela queria abraçar que ela queria cumprimentar o senador Tasso Gereissat um guerreiro extraordinário que carregou esse projeto com ele com imensa sabedoria com a experiência que ele foi de tantas vezes governador do estado de Ceará e tantos mandatos de senador com seu amadurecimento ele conseguiu produzir uma lei boa uma lei boa abençoado seja o senador Tasso Gereissat abençoado seja todos aqueles senadores e deputados que votaram no seu projeto não é? e agora o presidente Bolsonaro com a sua assessoria com a equipe econômica analisou um pente fino do projeto e o sancionou e agora com alguns vetos que nós vamos agora apreciar brevemente mas é uma necessidade gente é uma necessidade humana para um país tão grande país tão rico nós não podemos permitir as pessoas viverem em condições desumanas sem água e sem esgoto muitos tem mais água disponível mas no norte e nordeste é minoria que tem esgoto sanitário e é uma necessidade para realmente salvar guardar os gastos com saúde é há um chavão que eu não posso provar aqui que diz para cada um investimento feito em saneamento básico são quatro reais em economia com saúde isso deve ser verdadeiro eu sou médico médico de de cidades do interior médico de interiorzão e eu sei como era difícil conviver com as diarreias com os vômitos com as desidratações que existiam no passado com a mortalidade infantil tão alta e a sensibilidade e a suscetibilidade de mais doença com os idosos então eu quero aqui é saudar a todos esses apoiadores desse projeto de de marco regulatório do saneamento básico no Brasil muito obrigado obrigado